Um adolescente de 16 anos mais conhecido como de menor foi apreendido na tarde desta quinta-feira em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, com uma arma de fogo. Os agentes da Secretaria Executiva de Junta de Operações estavam no local quando receberam uma denúncia anônima. Essa denúncia informava que na rua Francisco Souza, que fica no bairro Morada do Sol, em Iranduba, suspeitos estavam armados. Então os agentes, com o apoio da equipe da Polícia Militar, foram até o local e fizeram a apreensão do de menor, que foi encontrado com uma espingarda calibre 20 de cano duplo, além também de munições. O armamento foi apreendido e o adolescente também foi conduzido à sede do 31º DIP para os procedimentos cabíveis. A CAOP e também a equipe da Polícia Militar continuam fazendo patrulhamento na região do Iranduba.